Bom, qual é o cenário internacional hoje em dia? Então, nós temos a Organização Mundial de Comércio, trata de comércio eletrônico, no âmbito multilateral, ou seja, o que vale ali, vale para todos os países. Deixa eu aprender a usar isso aqui. Os acordos regionais, os principais deles, a gente pode considerar que o sistema europeu é um sistema de leis regional, e mais recentemente foi assinado o TPP, ou a Parceria Transpacífica, que inclui 12 países da Bacia do Pacífico. Estados Unidos, nossos vizinhos, Chile, Colômbia, México e o Japão, países do Sudeste Asiático. E, fora isso, uma pequena rede de acordos bilaterais, a maioria deles assinados com os Estados Unidos. O que tem na OMC? O que existe hoje em dia é pouco. Então, em 1998, houve uma declaração ministerial, ministros da OMC, dizendo, não, é um tema importante, vamos debater, vamos estudar. Mas, justamente, vamos debater, não é vamos negociar. Não existe um mandato negociador para criar regras para o comércio eletrônico internacional. Criou-se também um plano de trabalho. E o plano de trabalho, basicamente, dizia, olha, nós vamos estudar o assunto em todas as suas vertentes. Nas vertentes de bens, haverá debates no comitê de bens, no comitê de serviços, no comitê de propriedade intelectual, no comitê de comércio e desenvolvimento. Então, nós não estamos falando só de comércio de bens. Nós estamos falando de um conceito de comércio eletrônico que é mais amplo. E o que existe também nesse programa de trabalho, a única cláusula efetiva é essa. Os membros não manterão... Perdão. Os membros manterão a prática atual de não impor direitos aduaneiros sobre transações eletrônicas. É o único compromisso que existe hoje na Organização Mundial de Comércio que vale para todos os países. E, mesmo assim, é um compromisso que foi assumido de forma não permanente. Ou seja, a cada dois anos, quando tem reunião ministerial, eles renovam, vão renovando isso. Tá, mas direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, que é isso. Basicamente, eu estou dizendo que eu não vou cobrar imposto de exportação e importação sobre o comércio eletrônico. Mas sobre a transação eletrônica. Aí ficou aquela confusão. E o conteúdo transmitido eletronicamente? Se eu vendo eletronicamente, mas mando um produto pelos correios, ele vai pagar imposto. Mas e se eu vendo um filme? Se eu vendo uma música? Se eu vendo um livro? Ou se eu vendo um serviço? Que é transmissível eletronicamente? Como é que fica isso? Bom, sobre serviço, não incide imposto de importação. Mas incide em outras taxas, e contribuições, e uma série de normas. E aí começa a confusão do assunto na OMC. Então, essa é uma das cláusulas, essa que é a única que existe hoje, é uma das cláusulas que segue, vamos dizer, no menu das negociações. Então, como eu já disse, há muito pouco na OMC. Mas, hoje em dia, o assunto está fervendo. Há muito interesse de muitos países em promover um debate na OMC sobre as normas sobre o comércio eletrônico. Os Estados Unidos, como eu disse, celebrou uma série de acordos bilaterais ao longo dos últimos 16 anos. Vou mostrar uma listinha. A União Europeia celebrou poucos. Mas o fato da conclusão do TPP recentemente, ter incluído uma série de novos elementos, regras, alimentou muito o debate. Então, há uma pressão muito grande para que se negociem regras sobre o comércio eletrônico na OMC. E isso está começando a acontecer agora. Então, hoje é 26. ontem, eu não tenho relato ainda, mas ontem aconteceu uma reunião importante na OMC, onde os países apresentaram non-papers, ideias no papel sobre o que eles acham que deve ser, como deve ser o comércio eletrônico no mundo. os Estados Unidos saiu na frente e lançou, olha, para mim, é isso aqui. 16 elementos sobre o comércio eletrônico, que são muito parecidos com os elementos que já estão no acordo do TPP e alguns a mais. Eles não disseram como fazer, como chegar lá, não. Falou, o resultado final tem que ser isso aqui. é a visão deles, pelo menos. A União Europeia apresentou, a União Europeia e Canadá apresentaram suas ideias também, não dizendo exatamente como tem que ficar, mas dizendo, olha, nós temos esses, 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 fizeram um mapeamento de todos os elementos que, teoricamente, ou na visão deles, deveriam ser incluídos no conceito do comércio eletrônico. E, diga-se de passagem, a ideia deles não é muito parecida com os americanos. É parecida em algumas coisas, outras não. A gente vai percorrer todos esses elementos para ver onde é que eles divergem e qual é a posição no Brasil. Bom, então, só para concluir, o Brasil, como resultado desse trabalho recente de formação de posição de opinião sobre o assunto, também apresentou o seu non-paper com as suas ideias, assim como fizeram também o Japão e Singapura. 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 Obrigado.